Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E eu já faço das palavras do João Guilherme as minhas. E convido você, você mesmo, que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flá e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Bom, pessoal, no jogo deste último domingo entre Flamengo e Bahia, onde o Mengão venceu a equipe baiana pelo placar de 4 a 3. E que jogo foi esse, né, meus amigos? Que jogão! Então, infelizmente, o Flamengo foi muito prejudicado nessa partida. O árbitro já entrou com uma intenção enorme de prejudicar a equipe rubro-negra, mas fomos na raça, fomos na vontade, né, fomos com ânsia de querer vencer e vencemos. O primeiro tempo ficou 2 a 0 para o Flamengo com gols de Bruno Henrique e Isla. No começo do segundo tempo, o Bahia veio para cima e virou o placar para 3 a 2, mas já na etapa final dos 30 minutos para frente, o Flamengo conseguiu aí com gols de Pedro e Vitinho virar para 4 a 3. Essa partida e o jogo terminou assim. O Flamengo conquistou mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro e continua na briga, lógico, por essa liderança e por esse título do Brasileirão juntamente com o São Paulo. Mas vamos falar, vamos falar infelizmente, né, do que aconteceu em campo nessa partida, que foi o ato de racismo sofrido pelo jogador meio-campista do Flamengo, Gerson, né. O Gerson a gente viu ali que ele ficou muito revoltado com o jogador Índio Ramírez do Bahia, pois o mesmo chamou o Gerson, né, mandou o Gerson calar a boca de uma forma totalmente racista, que foi o seguinte, abre aspas, Cala a boca, seu negro, né, cala a boca, negro. Repercutiu muito, ainda está repercutindo, né. Que bom que muita gente, muita gente mesmo, estão aí apoiando o jogador Gerson, o jogador do Flamengo Gerson, né. Infelizmente tem uma turminha, são poucos, mas tem aí uma turminha, até mesmo jornalistas, ex-jogadores que defendem, estão defendendo o ato de racismo do Índio Ramírez. Olha só que ponto chegamos. Mas, felizmente, a maioria, a maioria prevalece, a maioria está gritando veementemente, não ao racismo, racismo não. E entre muitos comentários de muitos jornalistas, de muitos comentaristas, ex-jogadores, eu peguei esse aqui, né, do Neto, dos Donos da Bola. O Neto aqui, não é por menos, ficou muito indignado com tudo que aconteceu com o Gerson Santos. Vamos conferir a fala do Neto, dos Donos da Bola, e também do Veloso, sobre essa situação, esse racismo, né, sofrido pelo jogador Gerson. Vamos conferir, já eu volto. Vamos lá, então. Há um problema em relação aí, que o Gerson, eu nunca vi o Gerson, Veloso, Edilson e Fernandinho. Isso, antes de colocar aí as coisas, Cascão, quando o Gerson vem e fala na entrevista que o Índio Ramírez, que é bom de bola e ser colombiana, fala assim, cala a boca, preto. A gente, nós todos desse país, que nós temos dois ali, que representam muito essa raça, incrivelmente maravilhosa, porque sem eles a gente não seria absolutamente nada, a gente tem que parar com esse tipo de brincadeira. Você tem que parar com esse tipo de racismo. Brincadeira, a um certo ponto, que a gente... Racismo, e a gente tem o entendimento que é normal. Não é normal. Não pode mais isso. Eu, Gus Pino Roço, José Aparecido, em 1991, se fosse hoje, eu não estaria trabalhando em mais lugar nenhum. E de uma maneira correta que iam fazer. Eu já fui trucidado por todo mundo, mas o que eu fiz, eu passei por meus filhos não fazerem isso. Para serem melhor que o pai. Para ser melhor que o irmão. A gente tem que respeitar o ser humano. Independentemente do crédito, da raça, da grana. A gente não pode achar que aqui não teve ditadura. É só ler o livro, Vladimir Zog, o que fizeram para ele depois, quando ele estava lá na TV Cultura. É só ver o que aconteceu nesse país em 64. E a gente precisa mostrar para as pessoas, e a Band faz muito bem isso, porque quando a gente entra aqui, todo mundo trabalha aqui. Quando você vê o menino com síndrome de Down te acompanhar, não está acompanhando agora por causa do Covid, quando você vê um deficiente visual, quando você vê um deficiente físico, a Band faz isso de uma maneira maravilhosa. E a gente vai aprendendo isso, e tendo esse entendimento. O menino não tem que ser escrachado para... Não, ele tem que ser... Falar para ele, meu irmão, você não pode mais fazer isso. O Esporte Clube Bahia tem que fazer isso também. E aí, quando o Mano Menezes fala que o Gerson é malandro, que tem que apanhar do Daniel Alves mesmo, quando você faz isso, mano? Quando você fala... E depois do Twitter você vem dando uma de gostoso, que você escreveu no seu Twitter? Não, o que você falou ontem, em relação ao Gerson, é uma coisa deprimente para mim. Deprimente. E a gente tem que passar para quem isso? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para todo mundo. A gente tem que ver o mundo de uma forma diferente. E não dá mais, não dá mais. Ah, mas sempre foi assim no futebol. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. E a gente tem que mudar com o mundo. Eu não posso faltar com respeito com ninguém. Eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que ter esse entendimento. O mundo mudou. Talvez na época do jogar final... Ah, goleiro negrão, vai estar 1x0 já para o adversário. Mentira minha, gente? Não. Fala a verdade. Ah, ou vai dar saída ou na entrada. Tem que acabar com isso. É só ver o que o Roger está fazendo em Porto Alegre, que a gente entrevistou ele no Baita Amigos. Ele está fazendo todos os escritores negros... Ele está apoiando, ajudando. Ele está apoiando, ajudando, fazendo uma coletânea. Você na escola nunca recebeu isso. Você nunca comprou uma boneca negra. A gente está mudando. Talvez os nossos filhos, os nossos netos possam ser melhores do que a gente. Mas não pode mais ter esse tipo de razão. Vamos, judia de mim. Não, não judia não. Porque os judeus, diga-se de passagem, 6 milhões de judeus foram mortos. A gente não pode usar mais esse termo. Ah, judia não pode. Está errado. Antes até era legal. Ah, mas não pode mais. A gente está mudando. Mudando como? A gente se aprendendo, ensinando. E o esporte é uma ferramenta incrivelmente maravilhosa para isso. Eu não quero falar só disso. Mas a verdade, o que aconteceu ontem, foi deprimente para mim. E quando um árbitro não tem firmeza, quando um treinador, tanto o Rogério Senna quanto o Mano, deveriam ser para o jogo. Acaba o jogo, meu irmão. E foi feito isso, qual jogo? Paris Saint-Germain, vocês se lembram? Paris Saint-Germain. Não foi? Para o jogo. Era uma oportunidade incrível para mostrar para quem tem esse tipo de comportamento que ele tem que mudar. E como que a gente muda isso? Mostrando para as pessoas. Falando. Exercendo o poder de cidadania. E que a gente não tem. E o Gerson disse na entrevista, eu nunca sofri racismo, mas eu não aguentei. E eu estou falando aqui porque não é para me vitimizar. Eu estou falando aqui porque não pode mais acontecer isso. Está legal? Então vamos lá. O que vocês querem falar antes da opinião de vocês? Vê o que vocês querem que a gente coloque e depois vocês falam. Ah, eu já vi o que aconteceu e realmente é lamentável no dia de hoje, principalmente uma frase como essa, né? Cala a boca, preto, cara. Exato. Sabe por quê? Porque o negro já foi muito tempo, ele não tinha voz, ele foi calado por muito tempo, ele já foi escravizado, ele já foi assassinado. E infelizmente continua sendo. Então é uma frase muito forte contra a raça negra, porque realmente eles já passaram por todo tipo de discriminação. E é de uma forma muito pejorativa, se julgando maior do que o outro quando você diz que ele tem que calar a boca porque ele é negro. Porque você não fala calar a boca branco, né? Exato. Bom, não é pra menos a indignação expressada aí pelo Neto, pelo Veloso. Lembrando que aqui o canal Almeida Flá é totalmente contra a qualquer tipo de discriminação, de ofensa, de preconceito, né? E principalmente desse ato nojento de racismo. Aqui, o canal, somos totalmente contra a tudo isso. E toda vez que vier acontecer algo semelhante a isso, esperamos muito que nunca mais isso aconteça. Mas, acontecendo, a gente vem aqui protestar, gritar ao racismo não. Porque nós já vivemos essa época lá atrás que era constante, né? Os negros já sofreram tanto e, em pleno século XXI, ainda continuar essa situação de preconceito, de racismo. Isso tem que acabar, tem que acabar. Mas, infelizmente, ainda tem muito idiota, muita gente nojenta que ainda tem um prazer de praticar esse ato tão vergonhoso. Pra querer se engrandecer, né? Mas, mal ele sabe que ele só faz se diminuir mais ainda. Não passa de um inseto, não passa de um bosta, né? Esse tipo de pessoa. É como um jogador do Fortaleza tweetou. Fogo aos racistas. E isso é verdade. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Já comenta aqui embaixo. Deixa aí embaixo os comentários de vocês a sua indignação por tudo isso que aconteceu com o Gesso. E por tudo isso que vem acontecendo com muitos. Não é só o Gesso, não é um caso isolado. Infelizmente, tem outros casos. Teve desse menino também, um garoto, uma criança que também sofreu com questão de racismo. Mas, enfim, comenta aqui embaixo. Deixa a opinião de vocês porque a opinião de vocês é muito importante aqui pro canal. E também pro engajamento dos vídeos, tá bom? Mais uma vez, convido você que é novo aqui, está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. E, lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like pra fortalecer mais ainda o canal. Então, é isso. Até a próxima e saudações.